Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área Sim, estamos de volta pessoal, depois de um tempinho sem gravar aí Por alguns motivos, pra quem me serve nas redes sociais já tá ligado Eu expliquei por lá também, mas é basicamente pessoas Porque semana passada ocorreu aquele acidente, né? Com o voo da Chapecoense E pô velho, eu fiquei muito, muito pra baixo, muito chateado Não tive condições de gravar praticamente nada Trazendo alguma alegria nos vídeos, cara, sinceramente E também tô em semana de prova essa semana e ficou complicado, sem tempo Ainda nem normalizou os horários, mas vou ver se eu consigo trazer pelo menos um vídeo aí Por dia ou a cada dois dias, até o dia 15 mais ou menos Que aí terminam minhas provas de vez, beleza? Então hoje galera, como eu tinha falado pra vocês Eu sinceramente tô sem clima pra Brasileirão Sem clima pra futebol em geral, pra jogar Cartola Mas como eu tinha prometido pra vocês, eu vou trazer o último vídeo do Cartola do ano Que é da última rodada do Campeonato Brasileiro Então vamos lá Eu até fiz uma boa pontuação na última rodada As dicas que eu dei pra vocês realmente renderam Inclusive eu fiquei na posição excelente lá na liga, vocês vão ver Aí tem uma informação que pra quem quer homenagear a galera da Chapecoense através do Cartola Pessoal, vocês podem sim escalar os jogadores da Chape, beleza? Nessa última rodada Então pessoal, vamos nessa Primeiro eu vou mostrar pra vocês a minha pontuação Eles já dão logo dois avisos aqui bem rápidos Claro, obviamente não vai contar o jogo do Atlético e da Chapecoense, né? Tanto pra jogadores da Chape quanto para o Atlético Porém eles vão estar disponíveis, os da Chape especialmente, pra fazer essa homenagem como eu falei E aqui também o hashtag Força Chape do Cartola, né? Que entrou aí na mobilização e deseja solidariedade e apoio a todas as famílias que perderam seus entes queridos, cara Bem, vocês estão vendo aqui Na última rodada eu fiz 76.32 pontos Não sei se vocês se lembram, mas no vídeo passado eu tinha dito pra vocês Que pra mim ter alguma chance de terminar na posição que eu queria Eu precisava fazer duas pontuações acima de 72 pontos, se não me engano Eu consegui numa rodada em que muita gente foi mal Fazer uma pontuação excelente, cara Olha só, na última rodada eu fiquei em oitavo, cara Isso é a melhor pontuação que eu acho que eu já fiquei na minha vida nessa liga Na minha liga, né? Na liga CDB Games, cara Quero agradecer as 817 pessoas que estão aí na liga E olha só, o primeiro na última rodada foi o Astronautos FC com 82.12 O segundo foi o Blessad com 81.41 E o terceiro foi o Marcos FC com 80.52 E aí eu fiquei bem próximo do meu oitavo Eu só fiquei 6 pontos atrás do primeiro colocado, cara Então foi uma pontuação extraordinária Eu não esperava fazer uma pontuação tão boa assim, cara E olha só, essa pontuação me rendeu aí várias subidas de lugares aqui na liga Vocês sabem que a minha meta no início era ficar entre os 50 Depois eu fiquei meio desacreditado Achei que pra mim os 60, na posição 60 já seria boa Mas olha só, com essa pontuação muito boa e uma rodada muito ruim da maioria das pessoas Eu acabei subindo pra 55, 55, cara Então eu tô bem próximo da minha meta inicial Que seria muito bom Então vamos ver A esperança, cara A esperança, eu acredito Dá pra chegar Só que eu tenho que tirar aí mais ou menos uns 30 pontos Não é impossível, mas é muito difícil Mas como eu disse, entre os 60 pra mim já estaria ótimo Então vamos agora, já que a gente conseguiu 55, 55, né Vamos tentar chegar de vez Primeiro do campeonato aqui é o Alan Assisio Com 2053, mas não tem absolutamente nada decidido Porque o segundo colocado, que é o Zueira Futebol Clube Tem 2032, ou seja, última rodada do Brasileirão E não tem absolutamente nada decidido Até o terceiro eu diria que ainda dá pra chegar Que é o UFC Itapiraçaba Com 2010.66 E aí o Bozark Com 2004.85 Quinto aí, o Slapten Com 2003.93 Essa galera que tá brigando aí Por Libertadores Tá brigando por Tito, né Se a Libertadores até o sexto Então o Forenbergalo tá indo também Nesse caso, né, velho Tá aí a galera que tá liderando O campeonato Bem, pessoal E pra essa última rodada É uma rodada muito peculiar Por quê? Temos grandes times Que não vão estar Muitos de esportes Digamos assim Por exemplo O Palmeiras vai jogar com time misto Já é campeão Aliás Parabéns Eu também dei parabéns aí No Twitter No Face No Instagram E tudo mais Eu tinha feito até Uma homenagem no canal Mas depois tive que trocar Porque a vontade daquilo Acontecido, né Mas enfim Parabéns aí A torcida do Palmeiras Campeão brasileira O Palmeiras se tanto usou Tanto eu fresco Mas faz parte do futebol Esse tipo de isoação, né E o Palmeiras foi campeão brasileiro Parabéns aí, cara E também parabéns A torcida do Grêmio Campeão da Copa do Brasil E parabéns aí Ao Cazares também Que fez aquela mitagem No jogo Que sensacional, cara E... Pô, velho É o seguinte Eu tentei escalar jogadores Que eu acho Que vão ter aí É... Como é que eu posso dizer Motivo Pra jogar muita bola, né Então eu escalei jogadores De times que estão tentando Não cair Como vocês estão vendo aqui O Marinho do Vitória Que tá jogando muito Muito, muito mesmo O Diego Souza E o Ronaldo Alves E escalei jogadores de times Ah, e também tem aqui O Diego Renan, né Do Vitória E jogadores de times Que ainda brigam por alguma coisa Tá certo Por exemplo O São Paulo tá de técnico novo Vai ter que mostrar serviço O Santos tá brigando Pela vice-liderança O Corinthians tá brigando Por libertadores Então essa tá sendo A minha tática Desde a última Da penúltima rodada, né E eu me dei bem Então eu vou manter Portanto, o meu time É o seguinte, pessoal Vanderlei no Santos no gol Nas laterais Fagner e Diego Renan Na zaga Maicon do São Paulo E Ronaldo Alves do Sporting No meio de campo O Marloni do Corinthians Vitor Bueno do Santos E o Diego Souza O Diego Chouza, né Mais conhecido Do Sport E no ataque O Cueva do São Paulo O Marinho do... É... Do Vitória E o Ricardo Oliveira Aí do Santos, beleza? O técnico é Dorival Júnior Então fica aí a dica pra vocês Não é um time muito caro Só custou 169 cartoletas Então tenho certeza Que a maioria de vocês Vai ter condições aí De montar, né, velho? Bem, pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desejo uma ótima sorte pra vocês É... E também, claro No final do campeonato A gente vai trazer um vídeo Parabenizando aqui Todo mundo Quem foi campeão E vocês vão ver aí Vão ser umas surpresinhas também, beleza? Fiquem ligados Boa rodada pra todo mundo Até a próxima Um forte abraço Deixa aquele like Se inscreve no canal se não for inscrito Força Chape Valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho